De mar, escadaria, de ar, tapeçaria Estendido na mansidão, na ressaca de um tempo ingrado E fazer rainha resignada De mar, escadaria, de ar, tapeçaria Estendido na mansidão, na ressaca de um tempo ingrado E fazer rainha resignada Palmanhanzinha, sol e limpa Estendido na mansidão, na céu Estendido na mansidão, na mansidão, na mansidão Estendido na mansidão, na mansidão, na mansidão, na mansidão Estendido na mansidão, na mansidão, na mansidão, na mansidão Hora que ele tá dormindo E o manto amigo de céu cobrir Palmanhanzinha, mancheno, um dia novo Palmanhanzinha, mancheno, um dia novo Palmanhanzinha, sol e limpa Estendido na mansidão, na mansidão, na mansidão